Beleza, galera? Vamos responder essa questão aqui do Colégio Nabal? Essa questão gigantesca. Ela só parece ser gigantesca. Se a gente analisar legal, ela não é. Olha só, vamos reparar aqui que o número está sendo elevado a zero. Esse número aqui todinho, vou circular aqui. Essa parte aqui todinha está sendo elevada a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, vou repetir aqui. Vou pegar esse coxete aqui para ficar melhor aqui. Essas chaves, desculpa. Vai dar 1. Esse número aqui, raiz cúbica de 1,331 elevado a 12, dividido por 5. Está sendo elevado a 1, vai dar 1. Então, é 1 aqui. Está sendo elevado a menos 7,2. O macete principal foi esse aqui. Vê que esse número aqui todinho está sendo elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. O que está sendo elevado aqui é menos 7,2. dividido. Podemos simplificar aqui. Repare aqui que temos uma soma de potência onde a base e os expoentes são iguais. A base em todos são 8 e o expoente em todos aqui são 33. Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicado por 8 elevado a 33. É a mesma coisa aqui. menos 1, menos 1, menos 1, vezes 1, que está sendo elevado a 2, que está sendo dividido por 2, elevado a 302. que é igual, ó, bora botar aqui, 1 elevado a menos 7,2. É 1, né? 1 elevado a qualquer número, não importa qual for, vai ser 1. 1 elevado a menos 7,2 é igual a 1. menos 1, menos esse 1 aqui, dividido por 5, ó, vezes 8 elevado a 33. 3 vezes, ó, 1, dividido, ó, por 2 elevado a 302, né? Eu vou passar aqui para cá aqui, para pegar mais espaço aqui em cima. Agora aqui, galera, 1 menos 1, 0. Já deu até para matar quanto é que vai dar essa questão, né? Dividido por 5, ó, elevado a 5 vezes 8 elevado a 33. Vou botar aqui igual, igual. Vezes 1, dividido, ó, por 3, por 2, ó. elevado a 302, né? Agora aqui, 0 dividido por 5 vezes 8 elevado a 33, dá 0, né? 0 vezes 1, dividido por 2 elevado a 302, né? Que é igual... Agora aqui tem a sua multiplicação, 0 multiplicado por qualquer número, ó. Já está sendo multiplicado por aqui, ó. 0 elevado por qualquer número é igual a 0, ó. Então, a resposta desse número aqui, grandão aqui, ó, é igual a 0. Questão fácil de fazer. Só o principal é ter reparado que o número aqui está sendo elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui! Fui!